Juliana Lopes, o que chamou a atenção nesse evento hoje com o presidente lá no Palácio foi, eu vou deixar para você, o que foi que chamou a atenção? Tem vários pontos, né? O primeiro é, toda vez que Lula faz... Não, mas o ponto é que a figura de um parlamentar... Sim, a figura de um parlamentar. Que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos para esse ponto então. O Tony de Paula, deputado federal do MDB, muito ligado, Leandro lembra bem, a gente cobriu o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e direto a gente viu o Tony de Paula no Palácio da Alvorada conversando segundas, terça, quarta, sábado, domingo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu nos últimos dias? O Tony fez uma migração ali, não saiu do partido, mas fez uma migração política lá no Rio de Janeiro, o estado dele passou a apoiar Eduardo Paes e não o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro e começou a fazer acenos ao presidente Lula. Hoje participou desse evento ali no Palácio do Planalto, tirou foto ao lado do presidente Petista e fez um discurso que chamou bastante a atenção. Ele disse exatamente o seguinte, a maioria dos evangélicos não votaram em vossa excelência, falando ao presidente Lula, o senhor sabe disso, mas assim, talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, aos quais Jesus sempre dedicou a maior parte do tempo, formam a maioria esmagadora dos nossos irmãos. Então fez ali uma fala muito contundente em relação à aproximação dele com o presidente Lula. Isso, diz respeito também, é um caminho que Lula está fazendo para furar essa bolha dos evangélicos e há uma dificuldade imensa do governo petista. Um desses caminhos, encontrar lideranças e pastores evangélicos que possam fazer justamente esse diálogo e essa aproximação. O Tony de Paula, pastor da Assembleia de Deus de Madureira, é uma dessas figuras que Lula encontrou. Leandro? Qual foi o outro ponto que você falou? O outro ponto é, toda vez que o presidente Lula aprova alguma medida em relação aos evangélicos, se alguém já falou, olha lá, está acenando para os evangélicos. Então vai ser assim até o final.